Fala aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos vocês. Eu sou o Aquiles, estou trazendo aí a nossa continuação de Reactor Usinas Elétricas. Galerinha, como vocês viram aí no nosso último vídeo, nós deu uma estagnada, né? Tava faltando aí dinheiro pra gente, né? Estamos aí com muita dificuldade agora em dinheiro. Pra nós podermos fazer as coisas aqui, galera, como vocês podem ver aí, nós temos poucos bancos, o banco pequeno. Nós já conseguimos, galera, construir o banco médio. Como vocês podem ver aqui, ó, vou mostrar lá pra vocês, nós estamos com banco pequeno, ó. Cada banco pequeno tá vendendo automaticamente pra gente 2.53T de energia. E nós estamos produzindo ali no total 1.80AA e estamos vendendo aí 431.79T por segundo. O banco médio, galerinha, custa, iria custar pra gente colocar 1.55AB. Nós temos ali, ó, 23.0809 ali agora AB. Galerinha, do último vídeo que eu gravei pra esse daqui, como eu falei no último vídeo aí, os três últimos vídeos que eu postei foi gravação sequencial. Só do segundo pro terceiro, que eu dei uma pausa ali de mais ou menos 1 hora pra poder continuar a gravação. Esse daqui já tem, eu acho que, se eu não me engano, uns 2, 3 dias que eu não mexo nele, né? Eu só entro, coleto as coisas que tem que coletar, assisto a propaganda. Mesmo assim, vocês podem ver, ó, que... Vamos pegar o nosso presentinho aqui. Mesmo assim, vocês podem ver que eu não estou com bastante dinheiro. É... A nossa ilha continua a mesma coisa. A única coisa diferente que tem foi aqui, galera, que eu construí esse daqui, ó. Eu acabei assistindo um vídeo, liberei esse espaço e acabei construindo um centro de pesquisa ali. É... Mas antes, vamos já ativar esse daqui, ó, liberar mais dois espaços. Beleza, ó, liberamos dois espaços aqui. Ahn... O meu foco seria aumentar o dinheiro, galera. Mas... Não tão, tão assim, né? Então eu vou fazer o quê? Com esses outros dois espaços que nós liberou, eu vou colocar centro de pesquisa. O porquê eu vou colocar centro de pesquisa, galera? Como vocês podem ver ali, ó, de ponto de pesquisa, nós estamos produzindo 126.11 T por segundo. E... É... Nós temos ali atualmente 6.84 AB. Galerinha, é... Como vocês podem ver aqui, ó, nós já conseguimos liberar o nosso reator de radiação cósmica, automatizar ele, consegue liberar o reator geotérmico, nós automática... É... Faz a renovação dele aí automática. E aí nós iríamos aí precisar nos focar para o Tesla. O Tesla vai custar aí, ó, 100 AB. É... Que seria ali um pouquinho mais complicado nós liberar o Tesla. É... Mas... Vamos dizer assim, se tivesse o dinheiro, nós já conseguiria fácil. É... Para nós colocarmos... Liberar o Tesla vai custar 100 AB. É... A renovação dele vai ficar mais 1 AB. Ou seja, 101 AB para nós liberarmos o Tesla. Mas até o nosso geotérmico aqui, nós consegue tranquilo. Aí só iria ficar faltando o quê? O nosso... O nosso Tesla, o banco grande e depois a última usina, que seria a usina de energia negra. Que iria custar aí 1 AC para nós... É... Liberar ela. E assim que nós liberar tudo isso, galera, nós já pode vir aqui, ó, e fazer o prestígio... E fazer a redefinição do jogo, né? É... Redefinir para reiniciar ele. Só que aí nós reinicia com 4 vezes mais... É... Um ganho de 4 vezes mais do que nós ganha quando... Quando começa o jogo. Igual eu falei, se nós ganhar 1, nós vai começar a ganhar 4. Se nós ganhar 20, nós vai começar a ganhar 80. Nessa faixa, sim. E aí iria ficar bem mais fácil fazer o crescimento dele. É... Eu já tentei fazer isso, né? Na minha primeira temporada aí. É... Eu... Comecei, né? Redefini, só que quando chegou aí na nossa segunda temporada aqui, eu comecei com o segundo... Com um ganho de 4%. Acabou dando problema aí no aparelho que eu fazia a gravação na época. E acabei perdendo o meu... E acabei perdendo o meu andamento. E aí... Por pedidos do... Do escrito... Eu peguei e retornei aí com a... Com o reactor, né? Retornei aí... Só que aí eu coloquei aí a... A capa dele como... É... A segunda temporada ou o reinício, né? Que seria o reinício aí da... Que seria a nossa segunda temporada. Então... Como vocês podem ver, já estamos quase, galera... Quase chegando aí a fazer a redefinição pra poder ganhar... É... Fazer aí o ganho de 4%. Mas pra isso, nós precisamos fazer a nossa... É... Construir centro de pesquisa pra nós alcançarmos ali um AC, né? Conseguindo alcançar aquele um AC ali... Nós já ficaria mais tranquilo e com certeza nós já conseguiria... É... Fazer a redefinição. Ou nós redefiniria o jogo pra iniciar ele de novo... Ou nós tentaria... É... Pegar e colocar a última usina. Que seria o mais difícil. Porque... Pra nós colocarmos... É... Liberar a usina... Vai custar ali um AC. É... Um AC pra liberar ela. Pra nós colocar... Uma usina daquela, galera... Pra nós construir uma... Vai... É... Nós vamos ter que ter aí... Três AE. Galerinha... Vocês veem assim... Nós estamos... É... Se matando pra conseguir aí... O AB ainda... Imagina aí nós conseguir esse AE. Nós vamos ter que conseguir o AC... AD... E depois vem o AE. Galera, eu falo pra vocês... Vai tempo... Vai dinheiro... Mas... Talvez eu até consiga aí... Fazer a... Consiga colocar um reator daqui... Uma usina daquela... Dessa última usina... Ainda nessa temporada. Mas... Vamos fazer o que, galera? Nesse vídeo de hoje... É... Já falei demais aqui... Vamos jogar um pouquinho... É... Estamos aí com... 23.32 AB... Galera, eu vou fazer o que? Como eu falei pra vocês... Eu vou focar em juntar... Pra liberar aquelas... É... A nossa última usina... E depois nós... Pega esses espaços... Que tá com o centro de pesquisa aqui... Nós tira tudo... Que nós não iremos mais precisar... E começa a focar em... Produção de dinheiro... É... Vamos fazer o que? Vamos pegar agora... Esses... 23.33 AB... E vamos vir aqui... Ó... E liberar essa ilha... Vai custar aí... Ó... 20 AB... Vai sobrar pra gente ainda... Pra gente ainda mais... 3 AB ali... Vamos lá... Vamos liberar ela... Beleza... Liberamos elas aqui... Agora o que nós vamos fazer? Deixa eu pegar aqui... Beleza... Ganhamos mais 11 A... Eu irei fazer o que, galera? Vocês viram aí... Liberamos mais um espaço... Com esse dinheiro que sobrou... Cadê o centro de pesquisa aqui, ó... Vamos construir... Tudo de centro de pesquisa, galera... Vamos encher aqui de centro de pesquisa... Né... Pra... Pra tentar finalizar logo esses pesquisas... E nós ocupar esses espaços com outra coisa... Vamos lá... Colocando o centro de pesquisa aqui em tudo... Ocupando todos os espaços... Sem deixar faltar nada... Olha lá... Faltou um aqui... Beleza... Vamos... Ocupando tudo... Ocupou tudo... Ocupou tudo... Vamos gastar aí, ó... 930 B... Galerinha... É pouco ainda... Pelo que nós... Temos que fazer, ó... Subimos aí pra 147 T... Por segundo de produção de pesquisa... É... Tá faltando... Tá faltando bastante, tá? Então eu vou fazer o quê, ó... Sobrou três... Eu não vou conseguir mais... Colocar mais nada aqui... Eu vou vir aqui... Vou fazer um up... Na nossa... Nosso centro de pesquisa... E vou fazer um up aqui no nosso escritório... Mas primeiro eu vou focar aqui no centro de pesquisa... Só deixa eu verificar aqui, galera... É quando nós estamos... Ah... Cadê o... O último gerador tá custando aí... Vai segurar 138... 138 AA... É, galera... Vamos ter que fazer isso... Pra poder colocar ele vai custar 10 T... Ah... Deixa eu ver aqui... Esse daqui... 5 AB... É 138, né? 138... Nós vai conseguir colocar o... O reator ARC... Só que pra poder colocar um... Vamos ter que ter aí... No mínimo 30 AB... Então vamos fazer o quê, galera? Eu vou vir aqui... Com esse dinheiro que nós temos... Eu vou melhorar uma vez o nosso escritório... Vamos gastar aí, ó... Pra melhorar ele agora vai custar mais 4.50 AB... E sobrou 2 AB ali pra gente... Vamos fazer o quê? Vamos melhorar aí o nosso centro de pesquisa... Se vocês verem ali, ó... Estamos com 147.67 T... Vamos melhorar aqui... Beleza... Fomos ali pra... 230.74... Vamos pegar aqui o nosso prêmio... Beleza... Mais 25 AA... É, galerinha... Como vocês podem ver aí... Não deu aí pra... Melhorar tanto assim... Vai custar aí agora 1.36 AB... Mas... Galera... Eu falo pra vocês... É mais fácil juntar 1.36 AB... Do que... Juntar aí... 55... Pra poder colocar um... Um banco maior, né? É... Vocês viram aí... Aumentamos mais o nosso... O nosso banco, né? No caso do escritório aqui... É... Nós estamos aí com uma... Venda total agora de 647.69 T... Ali automando... Estamos vendendo automaticamente... Estamos... Produzindo ali... 1.80 AA... Vai demorar um pouquinho... Mas logo logo nós... Consegue aí... Se livrar dos... Da... Do centro de pesquisa... E foca aí... Diretamente... No nosso... Dinheiro, né? No nosso money aí... Deixa eu ver aqui, ó... A próxima ilha vai custar pra gente... 200... 200 não, galera... 800 AB... Galera, esse 800 AB aí... Vai demorar um pouquinho... Mas assim que nós conseguir já... É... Começar a focar só no dinheiro... Nós conseguimos esse... Essa quantia aí... Rápido... É... Beleza... Vai ser isso daqui... Né? Vocês podem ver aí... Eu tenho que fazer um jogo... Tenho que jogar ele um pouco offline... Pra liberar espaço... É... Mas eu acho que talvez eu nem jogue... Eu vou... Esperando aí... Vou gravando... Vou intercalando... É... Com outros jogos... Pra poder... Tá trazendo aí... Mais... Mais aí pra vocês... Vamos vir aqui, galera... Eu... Eu tô com esse pouquinho de dinheiro... Cadê? O nosso gerador vai custar... 247... Nós tem que melhorar ele... Pra nós podermos aí... Pensar na... Já na última... Na última usina, né? Se vai custar aí... 247... Bora lá... Já vamos dar uma melhorada nele... Vai ficar em 371 agora... 371... É... Vai demorar um pouquinho... Vamos ver aqui... 12... Ó... Como vocês podem ver aqui... O nosso povo... É... Estamos aí no nível 40... Atualmente... Estamos tendo um bônus aí... De mais 200%... Que querendo ou não... Já ajuda bastante... Vamos ver aqui de novo... 370... 370, galera... Mas não vamos ter esse... Conseguir esse dinheiro tão facilmente agora... Escritório 4AB... 1AB aqui... É... Por enquanto vai estar sendo isso... Vamos ter que liberar mais espaço aqui... Juntar dinheiro... E como vocês podem ver ali, galera... Já vamos vir aqui... Aproveitar já esse episódio... E vamos liberar... Tudo que nós conseguimos... Vamos lá... O reator... A renovação... O geotérmico... A renovação... O Tesla... O Tesla... Vamos... Liberar o Tesla... Não... O Tesla não tem como ainda... O Tesla aí vai custar... 101 AB... Depois vamos... Ter que aí... Ó... No total, galera... Só fazendo as continhas aqui... Ó... 101... 601... Ah... Vai dar... 601... Cadê? Deixa eu ver... Ele fica aqui, ó... 101 AB... 601 AB... 1,61... É, galera... Vai ter que ficar aí na faixa... Nós tem que ter pelo menos aí... É... 1.70 AC... De ponto de pesquisa... Nós conseguindo esse 1.70 AC... Nós já conseguimos liberar... Tudo... Aqui... O que nós... Podemos liberar... Nós já... Pegue... E tira esses... Esse centro de pesquisa... E começa a focar aí no... No banco... Começa a focar já no nosso dinheiro... Como vocês podem ver aqui... Ó... Em construção... O reator de radiação cósmica... Vai custar 3 AC... Para nós colocarmos um... O geotérmico vai custar 300 AC... Para nós colocarmos outro... Para nós colocarmos um dele... O ultra gerador... Vai aí... Nos custar 10 T... Para poder colocar ele... Ele está aí já... Aguentando... 172 AA... 172 AA... Eu vou... Ficar... No reator ARC... Né galera... Vamos dizer assim... Só que para eu construir um reator ARC... Eu preciso de... 30 AB... Eu poderia fazer o reator de... De... De OVNI... Que está aí... É... Produzindo 500 T... Só que se eu fizer isso... Galera... Eu falo para vocês... Vai ser complicado... Porque eu estou fazendo 10 T... Por segundo... Já estou produzindo aquilo ali... Não estou dando conta... Por enquanto... Eu não irei conseguir... Dar conta mesmo... Desses outros aí... Mas como vocês podem ver... Liberamos uma ilha... É... Liberamos o máximo de... Gastamos o máximo de... De pontos de pesquisa ali... Liberando... As usinas ali... Que nós conseguia estar liberando... Não conseguimos colocar ainda... Por falta de dinheiro... É... O nosso grande problema aqui... Atualmente... É o dinheiro... Então eu vou... É... Intercalar alguns jogos aí... Ou até mesmo... Continuar fazendo... Intercalando com o jogo... Que eu estou intercalando... E dando tempo aí... Para poder... É... Juntar um dinheiro... E aí... Quando eu ver que eu consigo... Conseguir juntar... Que eu consigo trazer... Algo a mais aqui para vocês... Eu pego e faço a gravação de novo... Mas... Por enquanto vai ser isso... É... Não tenho mais o que fazer aqui... Por enquanto... A não ser aí... Quando eu liberar mais... Mais verba para a gente... E vai ser isso aí... Galera... Esse episódio... Nós tivemos um... Pequeno... Pequeno... Grande avanço aí nele... Vamos ver aí... Como vamos... Se sair no próximo episódio... Mas... Vai ser isso... Eu vou ficando por aqui... Tenham todos um bom dia... Boa tarde... Boa noite... Um abração enorme do Aquiles... Se você ainda não é inscrito no canal... Aproveita aí... Já se inscreve no canal... Ativa o sininho... Para não perder a notificação aí... Da nossa continuação de Reactor... E de outros vídeos... Que nós estamos trazendo aí... Diariamente para o canal... Não esqueça de deixar o seu like... Que ajuda bastante na divulgação dos nossos vídeos... Se puderem compartilhar o nosso canal... Os nossos vídeos aí... Para que... É... Outras pessoas possam vir... A... Ter o conhecimento do nosso... Do nosso canal... E vir conhecer... O nosso conteúdo... O Aquiles aqui... Agradece imensamente... Mas por enquanto é isso... Vou ficando por aqui... Tenham todos um bom dia... Boa tarde... Boa noite... Um abração do Aquiles... E eu fui... Galera... E... 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 E...